Alfa Coabo, mais uma vez, Moangolé, Rádio Show. Hoje tivemos aqui uma grande convidada, uma grande mulher, Teca, uma amiga. É um grande prazer estar aqui na rádio, fazer o último programa do ano e também poder endereçar a todos os angolanos um feliz ano novo diretamente da Moangolé TV, diretamente da Moangolé Rádio e em nome do Master Angolan Vuns também, Alfa Coabo. Hoje tivemos aqui a Tereza. Como é que foi, Tereza? Para mim foi muito bom. Senti-me como se estivesse a voar. Falar de música é sempre bom para mim e deixar mensagem para o meu povo é muito melhor. Então, obrigada por vocês terem me chamado. Estou super feliz. É um grande prazer, como eu disse, é um grande prazer estar aqui na rádio e sejam bem-vindos sempre que puderes. É aqui o nosso estúdio, como podem ver, o nosso estúdio da rádio, onde fizemos os nossos programas de rádio. É um grande prazer dizer, anunciar mesmo à comunidade que já tem a plataforma. Agora vamos nos unir, como a Tereza disse no show, vamos nos unir, vamos nos unir mais com o Mangolano. Vamos criar plataformas de promover a nossa cultura a nível de shows, a nível da rádio que agora criamos, a nível da mídia, da televisão. Esse é o nosso papel como o Mangolé, como homens de informação. E os cantores que também façam a parte dele, que estão mais unidos, não é Tereza, como tu disseste? Sim, sim, sim. Eu deixo aqui uma mensagem para os músicos que estão aqui na diáspora. Temos que estar mais unidos. Temos que começar a fazer mais festas. Temos agora aqui a rádio como ligação entre nós. Eu vou deixar aqui o meu contato e você também pode fazer o mesmo. Temos que nos unir no verão. No inverno tanto, não tanto, porque vivemos num país muito frio. Mas no verão, pelo menos, podemos fazer as nossas festas, como fazem também lá em Angola. Nos unimos e fazemos o nosso barulho. Fazemos o nosso barulho por aí, pelas províncias e para Londres também. Nos juntamos e fazemos um intercâmbio. E também os músicos em Angola, também se quiserem vir deste lado. Se já sabem que estamos cá para os receber, já conhecemos o mercado. É a nossa casa, é aqui. Temos que fazer coisas em prol da cultura. Eu, como músico, vou falar. Temos que fazer algo para a música. E a nossa comunidade, cada vez mais perto. Temos aqui a rádio, se tiver algum problema, uma ajuda, encosto-se aqui. Eu não sei a morada, mas provavelmente o operador sabe. Mas pronto. A minha mensagem é mesmo de união. União, paz e amor, como disse a Teresa. Mais uma vez, a toda a comunidade, vamos nos engajar. A comunidade está morta praticamente, posso dizer. A comunidade angolana no reino está morta. Praticamente não tem se feito nada em termos de ativismo comunitário. 2014, que seja um ano diferente, que seja um ano de muita paz, de muita atividade mesmo para toda a comunidade. Vamos ser mais ativos, vamos deixar de teoria. Facebook é muito bom, mas é mais para a informação. Vamos criar mais plataformas de nós fazermos o nosso ativismo, tanto a nível comunitário, como a nível social. Vamos nos unir mais. Eu, Alfa Coabo, tive o prazer... Eu quero começar a fazer brincadeiras com os miúdos e poder cantar com os miúdos. A minha filha, por exemplo, gosta muito de cantar. Eu não sei, já tem alma de músico dentro dela. Então, acho que os miúdos também... Olha, o domingo podemos ter um Caluanda aqui, um Camanchester aqui. A Angola diz que é o domingo Pio Pio. Aqui podemos um Camanchester. Um Clay UK. Clay UK ou Clay Manchester UK, eu não sei. Acho que os pais também iriam ficar contentes, incentivar os filhos a vir por aqui. Epa, façam alguma coisa. Aqui eu já fiz a minha parte, vim aqui, dei a cara como músico. Falei de mim, falei da minha música. E já agora, para os promotores, estou disponível. Quando houver em festa, estou aí. Não sou tão careira como pensam. Não, estou mesmo aí pela comunidade. E quem me conhece sabe. Eu gosto de fazer aquilo que eu gosto. E gosto de ser cultura, gosto de ser músico. É tudo que eu tenho a dizer. Portanto, já ouviram a Tereza. Para mim, Alfa Coab, você tem que dizer a todos paz e amor. Para todos os angolanos, que 2014 seja um ano de muita paz, muita harmonia, muita união. Epa, um abraço para toda a minha família. E... Tchau, tchau. Tchau, tchau. E até o próximo ano. Mongolé, rádio show, bate boé mesmo. Se eu te dizer, já me cansei Do teu jeito Tás-me sempre a comparar E isto não está Não está certo Se eu te dizer, és tudo para mim Ai, minha adrenalina Se eu te dizer, vou te deixar Tudo mentira Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.